Vá, vás! Ora, cá estamos aí, Messejana, já há pouquinho estávamos aí no directo, mas este agora é o directo aqui mesmo, aqui na praça, não é? Temos ali um monumento aqui de Messejana, vê lá se consegues apanhar ali, portanto, a torre, aqui a igreja, e temos também aqui o tradicional madeiro, é uma verdade. Isto é promovido pela junta de freguesia aqui de Messejana, diz que a Liliana, que é a Presidenta, há pouco estávamos a dizer que o madeiro, já há mais de um mês que está aceso, não é? E hoje vai comatar aqui a festa final, aqui deste lado o sal está a assar a carne, vem aqui apanhar. E agora estamos a assar aqui uma carninha, que vai ser para o jantar a seguir, ali daquele lado vai haver um caldo verde, vai haver vinho, e agora estamos aqui com a justa da Marcha Baeta. Boa noite. Boa noite. Então, vocês são um dos grupos ativos aqui em Messejana, não é? É verdade, portanto, apesar das marchas, não temos só essa atividade, fazemos algumas durante o ano. Fazem bailes, não é? Fazemos bailes. Fazemos bailes. Fazemos bailes. De vez em quando venho cá fazer música para vocês. Algo desfile de carnaval, umas matinés, umas linhas nos vêm ajudar também no mar. E pronto, esta é uma das atividades que nós temos, para não deixarmos também morrer algumas tradições que vamos tendo aqui na nossa terra, e animamos esta malta, como podem ver. Tivemos a oportunidade de andar aí pelas ruas, e é uma forma também de agariarmos algum dinheirinho também para a nossa marcha. Então, explica-me lá como é que funciona a marcha. Por exemplo, vocês, se alguém vos contactar, vocês vão fazer o desfile e apresentar a marcha aqui de Messejana, não é? Sim, sim. A partir desta altura, vocês também já devem ter as inscrições abertas pós-marechantes, não é? Sim, já vamos começar a abrir agora, porque é sempre no início do mês de janeiro, até o final do mês temos as inscrições abertas, e depois, a partir daí, pronto, já temos este tema pensado, já temos mais ou menos também a roupa alinhavada. Sim, e vocês são mais ou menos quantos elementos? Pronto, outro... Varia, varia um pouco. Pode ir até aos 30, ou até aos 30, mas pronto, assim, mais ativos, estamos ali uns 5 ou 6, tomamos assim algumas decisões, embora seja um grupo muito grande e agrogênio, e que todos tomamos as decisões, e depois diz fazemos assim e fazemos assim. Vocês têm quase dos 8 aos 80, não é? É verdade. Temos um marchandes pequenininhos. É verdade, aceitamos toda a gente. Não é? Não nos podemos esquecer, estamos aqui no Alentejo, é uma zona, também não há assim tanta gente, não é um grande centro. Não há tanta gente jovem, é muito envelhecida. Sim, mas vocês apostam nisso, fazer aqui algumas atividades. Então, e quem vos quiser contactar para ir lá à terra dessas pessoas, fazer o desfile, como é que pode fazer? Através do Facebook, telemóvel... Através do Facebook, pode consultar na nossa página, que é a Marcha Baeta. Marcha Baeta, depois eu vou deixar ali o link. Pronto. O telemóvel também está lá, os contactos. Sim, sim, está tudo lá na nossa página. É fácil. E convidem-nos que nós vamos de certeza. O mês de Junho é todo para vocês. Só precisamos de um dia para aqui, para a Mecejana, que é um dia de Junho e um dia de Agosto. O resto é tudo por vossa conta. Ou seja, elas querem ir para o passeio e mostrar as tradições de Mecejana. O que é que eles merecem? Merecem um like. Eu vou deixar aí a página deles, na Marcha Baeta. Muitos likes, façam likes na nossa também. Muito obrigado. Obrigada a nós. Obrigada pelo convite, mais uma vez, por me receberem aqui também. Obrigada a ti também. Aqui nesta altura dos reis. E não te esqueças, o Baio da Pinha é contigo. Vamos ver, vamos ver se é possível. A Lara e o José Miguel estão a teus esperados. Vamos ver se é possível. Vamos ver se é possível. Bem, agora já temos aqui o grupo, está reunido. Vamos começar aqui a música à volta do Madeiro. Vamos ver... Obrigada a todos. Um bom ano, um bom dia de reis e que este ano, 2020, o 2020, seja bom para todos nós. É o que eu desejo a todos. Dizá, as melhoras. Exato. Jus, muito obrigado. Obrigado aqui pela tua ajuda. E agora vamos dançar e cantar aqui à volta do Madeiro para vocês verem que a final Alentejo tem vida, a final uma pequena vila alentejana também está no mapa e continua aqui com as tradições bastante ativas. Vamos a ir. Vamos lá, vamos lá. Vá, salve. 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 Agora temos aqui a presidenta junta concejana. Já se enganou, diz ela. Quero ser mais álbum do que é isso. Olha aqui, 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 olha aqui. Olha aqui, 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 olha aqui. Bem, agora temos aqui a nossa Liliana, que é Presidente da Freguesia aqui de Messejana. Olá Liliana, muito obrigado por mais um ano aqui de convite e de parceria também com a Marcha Betta. Já estivemos a falar aqui com os Jesus da Marcha Betta e estávamos a dizer que este madeiro aqui já está aqui há um mês, não é? A Freguesia promove... Desde há seis anos, esta parte, a Junta de Freguesia promove aqui esta iniciativa do madeiro, onde se juntam todas as noites os nossos messejanenses, nos seus convívios, nos seus petiscos. E hoje, na noite de reis, iremos terminar a iniciativa do madeiro. Terminamos aqui com o tradicional canto das janeiras, que também já é de tradição na nossa freguesia. Obrigado a todos aqueles que participam para que essa tradição se mantenha. Viemos da aldeia das elvas, levámos também o canto das janeiras à nossa aldeia das elvas, que é a aldeia que pertence à nossa freguesia. Já houve lá uma festa no fim de semana passado também. No fim de semana passado fizemos lá um convívio também junto do madeiro, que promovemos desde há dois anos. E pronto, agradecemos aqui ao nosso amigo Laginha por contribuir também para que nós consigamos ir mantendo viva a nossa tradição. Tu és uma presidente de junta, bastante jovem ainda, como é que tu promoves aqui estas, é a tua equipa, são tradições antigas, que os mais antigos também te contam. Por exemplo, temos aqui o local, com certeza que andava aí a cantar as janeiras, trabalhava nos campos, etc. Como é que, claro, como é que as ideias venda o homem? Faz parte do teu executivo. Somos dinâmicos e esforçamos-nos também para manter vivas as nossas tradições e contamos com todos como é visível aqui na nossa castiça praça primitivo. É verdade, é verdade. E aqui, contou-me, que é um dos símbolos aqui no Messejano, não é? É um símbolo muito bonito, já apareceu ali em direto. Então, olha, obrigado Ricardo por colaborar. Muita força para este ano que se inicia aí. Um bom ano para todos os Messejanenses que estão presentes aqui e todos os outros que estão espalhados pelo mundo. Cumprimentos para todos. Bem, até podemos convidar as pessoas e viria a visitar a Messejana. Claro, não precisa convidar. Esta terra está aberta a todos e sabe ver se vir. Venham cá, está tudo a ver aqui. Venham à praia de Messejana. Olha lá, e conte lá essa história da praia. Já ninguém se zanga com isso. Ah, nem mais os antigos, não é? Escute, há aqui uns anos já bons, já. Os seguros hoje já. Há bons dois dois. Eu vim ao autocarne de uma caravana. Sim. De uma camete. Sim. E estamos lá na aldea e dizem Carvalho. Sim. Ah, agora foi na porta da Messejana. Montavas-me no autocarro e mota com canas penduradas, com peixes pendurados, outros mandando angelados. Quando chegámos aqui a Messejana, a trato da Messejana já estava à guarda a nossa espera. Não me diga. Estava. Mandaram tirar o transo todo para a gente passar com o autocarro. Foi o trato aí. Foi. Corramos a praça toda aqui de Messejana. É. Uma brincadeira com a praia, né? Foi. Uma brincadeira com os ratos de banho e um com os peixes pendurados. Já está. Mas a verdade é que não havia praia nenhuma. Não, mas foi. E aí com o peixe pendurado. Onde é que estão as meninas? Onde é que estão as meninas? Vamos cantar essa moda. Onde é que está a ver a sopa? Eles querem mostrar a sopa. Onde é que fez a sopa? Diga lá, vizinho. Diga lá. É mais uma parte. Fez a Maria do Céu Capela. O quê? A sopa fez a Maria do Céu Capela. Ah, Maria do Céu Capela. Escuta, ainda há outra boa aqui na praia de Messejana. Há aqui uns anos e pude ver a abeja. Há uma oficina. Estou a ver que ele gosta é de conversar. Não, eu vou dar a abeja, buscar umas peças. E o moço aqui de Messejana, um gato, 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 um gato. Um bom ano a todos. Vamos que mais um lá. A gente vê que ele, Maio, que é como a Maria, é mais seu milhão, é Virgem Maria. Todo mundo. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Isto aqui acontece tudo. Já perceberam que é a praça central? Temos o padre, temos a presidente da junta, temos o pessoal da Marcha Baeta, temos o Madeira, temos a população de Messejana. Está aqui uma noite animada. Comecem a partilhar e venham visitar Messejana. Sempre visitar Messejana. Olha lá, eu adoro aquela torre do relógio. É muito bonita. Só mesmo quem está aqui é que pode ver. Vamos lá, vamos lá. Já está a buscar não estáー condicionando. Leva a comer qualquer coisa. Tem um bandido. Perdi a minha ameaça Ao passar o maradinho Com a mão Uma piquinha d'água Está aqui, está aqui Está quentinho? Está bom Uma piquinha d'água Quero cantar com a roma Quero cantar com a roma Com a roma E vem cantar Uma piquinha d'água A grande é da horrível Que eu me opar Uma piquinha Quero cantar com a roma Quero cantar com a roma Quero cantar com a roma E aqui Não quer cantar Por o que eu Som a roma Que o roma Tuha viva Só para terminarmos tem que ser a praia do Luciano a mais uma vez. Onde é que a gente põe a luta porra? Onde é que a gente põe a luta porra? Onde é que a gente põe a luta porra? Onde é que a gente põe a luta porra? Onde é que a gente põe a luta porra? É que a gente põe a luta porra de Palmeiras? Imaginárias Com a tua turma E o seu castelo Abre bom Onde se vai A cartilha A esquina Ao porto do sol E o seu chão E o seu chão E o seu chão E a terra E o meu Deus E o seu chão 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 Eu trouxe o chapéu que é para vencer a Presidenta Junta para agarrar alguma coisa. Pessoal, para acabar, a praia é assim que disse Jana. É a praia de Messejana, é a praia com muita fama, tem beleza natural, por ser uma praia seca, conhecida em Portugal. Vila tão bonita e com muita fama, tem a praia seca a nossa Messejana. Vila tão bonita e com muita fama, tem a praia seca a nossa Messejana. Construída pelo povo, gente com sangue na leia, dos gentes que nos traziam água, dos joelhos na areia. Foi grande acontecimento, que é linda a praia seca a água, e o povo antigo recorda a história do grande barba. Vila tão bonita e com muita fama, tem beleza natural, tem a praia seca a nossa Messejana. Vila tão bonita e com muita fama, tem a praia seca a nossa Messejana. Foi assim a nossa história, e vamos já terminar, uma praia Messejana. Hoje podemos brincar, tem beleza tão bonita e com muita fama, tem a praia seca a nossa Messejana. Vila tão bonita e com muita fama, tem a praia seca a nossa Messejana. Bom dia para todos pessoal, comecem a partilhar, não se esqueçam, inscrevam-se no directo, é importante dizer que isto é emocionante, caldo verde, não se esqueçam, inscrevam-se aqui nos directos, lajinho oficial, deixem o vosso gosto na marcha baeta para poderem seguir o trabalho deles e agora vou comer o caldo verde, beijinhos e abraços, até breve, vabalho! Tchau, tchau!